Hoje, meus amigos, estamos aqui em mais um episódio da nossa série Espada Shin E, mano, sejam bem-vindos aqui ao Zoro do Paraguay Shows Mano, hoje eu quero fazer algumas coisas, tá bom? Quero que vocês me acompanhem nessa Então, hoje, meus queridos, nós vamos fazer o seguinte, mano Nós vamos aqui pegar o nosso barco, o nosso Snoopy E eu vou lá pra Ilha do Deserto porque hoje, mano, eu quero mostrar algumas coisas E conversar um pouquinho com vocês sobre outras, vocês já vão entender E, mano, já vai deixando aquele likezão que é muito importante Ativa a notificação também que isso me deixa muito feliz E, bom, meus queridos, o que que tá acontecendo? Vamos lá, vamos de conversinha, vamos de Dalio, vamos de Dele, vamos de Dolly É... o que que eu posso já adiantar pra vocês? Mano, quando a gente tá aqui no primeiro mundo, uma coisa que é bem complicada pra gente é item É, exatamente, a gente não consegue ter nenhum item pra poder ajudar a gente Tipo assim, o único que a gente consegue, por exemplo, é o... a capa preta que, tipo, é lá em Marine Fortress, enfim Mas o porquê que eu tô falando isso pra vocês? Mano, o negócio é o seguinte, hoje eu vou ensinar pra vocês como pegar um itemzinho diferenciado, mano Se não der pra gente pegar agora é porque tá faltando um pouquinho de dinheiro Mas eu vou ensinar pra vocês o pulo do gato Mas level 100, mano, tu já consegue pegar o mínimo que tu tem que ter pra poder pegar esse negócio E é muito simples, mano, muito, 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 muito simples, tá bom? Vamos lá, pega a diquinha, vem com nós que o negócio tá on fire, meu brother, on fire E bom, você vai vir aqui, né, no deserto E, cara, aqui no deserto, todo mundo sabe que tem uma passagemzinha secreta neste baú, né? Se a gente pegar aqui e ir lá pra baixo Pera Aqui, beleza E seguir o fim deste corredor Aqui a gente vai encontrar esse lugar onde tem esse carinha A gente vai conversar com ele, ele falou O que você tá olhando? O que você tá querendo aqui? Você quer comprar por 150? Ok, primeiramente a gente não tem dinheiro Que era uma coisa que eu já imaginava que poderia acontecer Então, o nosso primeiro empecilho era dinheiro Eu achei que era 100 mil e 150 rapidinho A gente também pega aqui no pulo do gavião, mano, rapidão Aqui No gelo tá dando bastante din-din pra nós Então, mano, tá super de boa Vamos lá, vamos pegar aqui, beleza Pronto A gente tá pegando bastante money aqui, mano Tá bem de boa Até porque a gente tá com o dobro de money Tipo, se liga só Tá com 120 ali, ó A missão é 5 pila, ó Se liga A gente vai derrotar os humilhantes aqui Toma Cara, seria legal a gente voltar lá com a nossa... Com a nossa graciosa, né Vamos lá Beleza Já, já, já Nossa, tá Já, já eu pego Já, já eu pego a... A... Outra maestria da triple... Da triple katana Aí fica a bala Vamos lá Beleza Por enquanto Nada de muito trabalhoso Tudo correndo como deve ser corrido Ó, beleza Agora Se liga no pulo do gato Mano 133, cara Olha isso, mano Isso é o tanto É... De money Que a gente consegue Tipo assim Com o dobro de XP Aqui, mano É muito money Muito money mesmo Tipo Muito Quando eu falo muito É muito mesmo Mano 10k aqui pra essa missão De boinha, velho É bastante coisa, velho Isso que tipo assim Eu não tô com a Ioro, mano Se eu tivesse com a Ioro Eu estaria fazendo bem mais rápido Porque a Ioro é mais forte, né Mano Mas o bom que a gente tá aqui, né Mano Não desiste da nossa Triple katana Se bem que hoje Eu acho que ela tá com os dias contados Tá bom Tem outra espada aqui, mano Qual que é essa outra espada? Tubulação Não, não vou comprar isso aqui não, mano Não vou cometer a mesma gaffe Que eu já cometi Um dos vídeos aí atrás De... Sem querer comprar a katana Quando a gente tá precisando de dinheiro Vamos lá Bom Vai ser na... Ó Não deu certo Olha que pocalia Tá, vou colocar aqui E eu vou ter que fazer missão mais uma vez? Nossa Aí, aí Aí tá começando a... Né? Vamos lá Se a gente vai ter que voltar lá de novo Vou gastar mais 300 pila no meu... No meu esbuke, mano Não, gastar 300 pila no barco, velho Tô rico ainda não É, se fosse fácil derrotar ali o Yeti, mano Eu ia derrotar o Yeti Eu não ia ficar derrotando esses carinha aqui Então, ó Basicamente, tu vai pegar, né? Teus 150 mil de money, ó Tu pode ver, mano Se tu focar um pouquinho, ó No seu... Alguém como eu, né, mano? Se eu... Você pega rapidinho aí teu money Já vai guardando já Cara, é dica simples, mano E é um item que vai fazer completamente a diferença, velho Vai te ajudar aí bastante nesse começo Que, mano, a gente sabe que começar É algo bem complicado, chato e difícil, né, velho? Então, beleza Dando 98 ponto... Alguma coisinha no último hit, beleza Até o pomo de levelzinho 158, perfeito, mano Vamos pegar o nosso slope de novo E a gente vai lá pra ilha do deserto, tá? A gente vai ter que voltar pra lá É... Que é lá onde as coisas acontecem Mas, ó Você pegou seu 158 de money Como já deveria ter pego desde o começo Desde o princípio, né, Joãozinho? Mas crava nisso Então, basicamente, tu vai precisar de 150 de money Perfeito? Perfeito Então, 150 de money aqui De praxe, na lata E agora a gente vai lá pra ilha do deserto de novo Como já deveria ter sido desde o começo, né? E vai morar bonitinho Velejando Como um lindo Nossa, mano, ó Ah, moleque, segura nóis, gente Hoje é nóis Amanhã é nóis de novo Ah, eu tava tentando ver o que que... Por que que tinha um negócio aqui Tipo umas linhas meio estranhas E as espadas Achei que era alguma outra coisa Bom, perfeito Tamo chegando aqui No deserto E a gente vai lá de novo Naquele carinha Aquele lá escondido, mano Ai que beijo Filo da mãe Tá escondidinho Banjim Banjim Tá lá escondido Mas a gente vai Encontrar ele O que escondido Que não é tão escondido, né? Vamos lá Beleza Tamo chegando Com licença Com licença Baú, saia daqui Que eu não te quero mais Na verdade eu até quero, né? E aí a gente vai lá Falar com ele de novo E, mano Aqui Perfeito Vamos lá 150 de money E prontinho, mano Prontinho Aí você deve estar se perguntando João, como que eu consigo isso aqui? É simples É isso, mano E esse item aqui Vocês podem ver Isso aqui te lembra alguma coisa? Te lembra alguma coisa? Então vamos dar um reiniciar aqui E, ó Eu preciso pegar level Eu preciso pegar level 120 Pra poder pegar as missões lá em Marine Fortress Daí eu vou vazar daqui Esse item, mano Eu já te falo uma coisa Ele é muito bom pra quem é espadachim Agora, se você tá com fruta Tá com outra coisa, mano Esquece Esquece E, tipo assim Também não pode ser É... Uma fruta Tipo assim Ai Eu trocar Ai se ela tem espada É espadachim Não, não é assim não Ó, vamos lá Primeiramente Vocês podem ver, ó Vou esperar chegar Ó, eu tô hitando 85 86 E no terceiro hit Ó, 1 2 3 Dá 88 90 e alguma coisa ali Beleza Derrotando eles aqui Vimos mais ou menos o dano que a gente tá dando E agora Eu vou equipar O meu chapéu, mano O chapéu secreto O chapéu poderoso Poderoso Tá ativado, hein Bom, já vamos chamar os dois aqui E olha o dano que a gente já deu Ó 93.9 Olha isso aqui Mano 103 Velho Isso ajuda muito Tipo assim O que que acontece Esse é o chapéu do meu Hulk E ele aumenta 10% o dano 10% Então tipo assim, meu 10% pensa pouco Mas 10% de mil é 100 Entendeu? Já começa por aí Então, mano Ele é muito bom Pra poder te ajudar nesse começo Por causa disso E o que que eu quero fazer agora? Eu quero fazer o seguinte, mano Vem aqui, meus chegados Vem aqui Vem aqui Vão sofrer meu novo ataque Toma Toma Agora eu quero fazer um teste E ver se os ataques também É... Aumentam o dano, né Porque, pô Aumentar Vamos desativar aqui Tinha dado 40 Se eu não me engano 36 É isso mesmo, mano Aumenta Até os ataques aumentam Ó Vou de novo 40 Mano Isso é bom demais, velho Isso te ajuda De um jeito, meu parceiro Que tu não faz ideia Então, mano Aproveita Aproveita Vai por mim, mano Faz essa, velho Faz essa Pega esse itemzinho Que esse item ainda vai salvar muito sua vida Depois vem aqui Pra Ilha do Gelo, né Se você tiver mais ou menos no 100 E farma, mano Farma Porque aqui O dinheiro volta rapidinho Cês tão vendo, mano A gente já tá com 23 mil, cara Rapidinho, velho Nossa Agora é coisa linda, mano Nossa Senhora Peguei Nossa Mano Não tem nem o que questionar A única coisa que faltava mesmo Pra ficar melhor aqui Era se eu tivesse pego Ah, e ouro Mas eu também não vou fazer isso Agora acabei de terminar De completar de todas as habilidades Do 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 nosso amigo Zoro Do Paré E agora, mano Já que a gente terminou todas Vamos dar um time Nossa Mas é muito Sussu Nossa, mano Coisa linda Coisa linda Família, é isso, mano Esse foi o chapéu secreto Pra vocês De espadachim, mano Espero que vocês Sabiam sobre ele Ajuda muito E vai me ajudar muito Nessa jornada aqui Como o melhor Espadachim Do mundo Nossa Eu quero até terminar aqui Só pra finalizar Com chave de ouro E mano No próximo episódio Eu quero o vídeo Estar tipo Um levelzinho Um pouquinho mais alto Coisa porra Coisa pouca Mas vai estar um pouquinho Mais alto Vamos lá Ó Coisa linda Vou até colocar um ponto Em espada É isso Tchau